Agora a gente começa com um acidente grave que deixou uma pessoa presa às ferragens. Isso foi na BR-280 em São Francisco do Sul. Eu tenho as imagens para mostrar para você no momento em que o helicóptero Águia deixava o local do acidente já para poder levar a vítima. O carro, você está vendo aí, ficou todo retorcido. Um acidente grave em que mobilizou várias equipes de resgate dos bombeiros, do SAMU. Muita gente trabalhando para poder retirar essa vítima presa às ferragens. E o helicóptero Águia teve que ir até o local para conseguir levar essa vítima para o hospital. Uma porque o trânsito ali ficou totalmente paralisado, não tinha como passar. Outra por conta da agilidade e a exigência que o estado de saúde dessa vítima exigia. Fazendo com que essa pessoa precisasse ir imediatamente para o hospital. A reportagem está na tela, assista comigo. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para prestar ajuda. Dentro dele está o motorista de 23 anos. Ele dirigia este carro, que está todo arrebentado. A Polícia Rodoviária Federal e os bombeiros voluntários encontraram o jovem ferido e preso às ferragens. Foram usadas ferramentas para cortar a lataria do veículo e resgatar a vítima. As imagens que você viu são da BR-280, em São Francisco do Sul. Foi lá que o carro do jovem bateu violentamente contra um ônibus. Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente. A gente pediu o apoio da equipe do SAMU. Chegou no local, juntamente com o grupamento aéreo, trazendo o médico de Joinville. A vítima foi entregue à equipe do SAMU, aos médicos, que foram direto para o hospital de trauma em Joinville. Que situação, né?